Olá amigos, eu sou Thiago Bizzi e este é o Farol LS referente ao fechamento do pregão do dia 21 de julho de 2016, quinta-feira. Vamos então aos gráficos, aí na tela gráfico diário do índice Bovespa, hoje um dia de alta, quase nada, uma alta de 0,11%, produzindo um terceiro pregão de movimento lateral, que fica mais claro no intradiário. O gráfico do futuro e a forma como ele está se comportando o intradiário vai ser bem importante para nós. Bom, o que a gente tira desse gráfico? O viés segue sendo autista. Com esse nível de sobrecompra que o nosso mercado apresenta, numa tentativa de queda, o mercado produzir candles de indecisão, isso é demonstração de força. Então nesse contexto, esses candles laterais, essas estrelas, tendem a dar lugar à retomada do movimento de alta. Isso é o que me parece mais provável. A gente segue tendo como alvo o topo de maio de 2015 entre 58 e 58 mil e 500 pontos. É óbvio que o mercado pode resolver corrigir. Iniciar a partir de um movimento de queda, mas isso não parece mais provável e nós temos agora gatilhos muito claros para entender esse movimento. Antes de partir para o gráfico do índice futuro, do mini índice futuro, vamos ver o mercado americano. O mercado americano tem viés autista, hoje sofreu uma queda. A gente teve um dia de queda no gráfico do Dow Jones, 0,42%. Mas, isso ainda não deve assustar. Devo dizer que, frente ao movimento de queda que houve no intraday do S&P 500 futuro, o nosso mercado se comportou muito bem. Teve uma queda bem significativa aqui, mas que já alcançou um alvo e o mercado já fechou em recuperação. Essas bolas aqui eram as duas zonas de alvo que eu tinha para o mercado. O movimento que a gente está vendo, o movimento meio lateral, logo abaixo a gente tem a média móvel de 9, logo abaixo a gente tem o topo histórico rompido. Tem uma série de suportes aqui. Então, eu não vejo o mercado americano, nesse momento, sinalizando qualquer movimento mais forte de queda. E a própria movimentação intraday que o mercado apresentou hoje foi um teste, vamos assim dizer, o nosso mercado não sofreu tanto. O nosso mercado aqui no Brasil, em comparação com o que usualmente sofreria. O S&P 500 futuro, na minha opinião, sofreu menos. Alguns vão ver aqui o engolfo de baixa, mas tem que entender que o mercado está andando de lado aqui. Isso não é um caráter de mercado sobrecomprado. O mercado está fortemente autista, tentou corrigir, vem andando de lado e muito possivelmente vai retomar o movimento de alta. A gente continua tendo aquele alvo da extensão alternada aqui sem ser atingido. No intraday, bom, aqui o gráfico não fica tão claro, faltou um pouquinho para o mercado do S&P 500 atingir o alvo que eu tinha. Mas ok. Então, vamos olhar agora o gráfico do mini índice. A gente teve uma alta de 0,45, uma alta um pouco mais intensa, o terceiro pregão andando de lado. Depois esse candle forte, que ferrou quem vendeu aqui. Quem vendeu nesse candle aqui, se é que teve alguém que vendeu, está com medo, está receando aí um stop. E se o mercado superar essas máximas, esses caras vão estopar. Repara que depois desse candle forte, que o mercado ficou bem sobrecomprado, o mercado tentou um recuo e o mercado não conseguiu nem recuar 0,382, fechar recuando 0,382 esse candle, aquela retração de fio. Ou seja, o mercado realmente está forte. Agora a gente vai para o gráfico intradiário. Bom, ontem o mercado fechou aqui, num cenário de contração, tendo este patamar de suporte, o que a gente dizia aqui, para acreditar, primeiro, para acreditar em correção no nosso mercado, levando em consideração o gráfico do mini índice aqui, a gente precisava antes ver um pregão inteiramente dominado pela venda. Nós não tivemos isso ontem. Isso é o número um. Número dois, o mercado teria que romper este patamar aqui. E não seria fácil, porque a média, provavelmente, de 200, que é importante, ela seria um obstáculo meio imediato. Isso iria desencorajar vendas. Pelo menos de grafistas. Bom, o que nós tivemos hoje? O mercado abriu meio morno, acabou rompendo a linha da água para cima, fez um pequeno movimento de alta, que foi capturado pelo setup do método Leandro, eu não fiz nada. Depois disso, o mercado começou a entrar em contração, e de repente a gente teve um rompimento, se desenhou aqui um triângulo simétrico, ok, mas numa situação ruim, porque esses fundos aqui indicavam o retângulo, então ficava uma questão dúbia, um cenário meio dúbio. Mas o mercado entrou venda, rompeu essa LTA, e o mercado acabou segurando neste patamar. Se fosse um triângulo simétrico, a partir daqui tinha que voltar a cair, mas o mercado fez isso. O que indicou o quê? Alta, e o mercado subiu no final do dia. Então esse triângulo simétrico aqui, ele não existe, ou o rompimento dele foi um rompimento falso, e por isso a gente pode esperar a continuidade do movimento de alta para buscar essa faixa de resistência. Vou apagar essas linhas agora, fica bastante claro, então, esse patamar de suporte, nos 56,700, vamos baixar um pouquinho aqui, 56,735, com o extremo em 56.700. Olha onde está a média móvel de 200 agora. Esse é o gatilho que eu me refiro. Se for para o mercado corrigir, agora a gente tem um ponto claro para rompimento baixista, e a média já não seria mais obstáculo, porque se o mercado romper essa faixa de resistência, a gente tem um rompimento na média móvel de 200. Daí eu passo a acreditar na correção para o nosso mercado. Mas repara como o mercado se recuperou no final. Inclusive, depois que o mercado fechou, o mercado à vista fechou aqui, tem mais um movimentozinho de alta. Isso deve ajudar um pouquinho a abertura no pregão de amanhã, para ela ser um pouquinho autista. Então, retângulo, viés autista. O mercado tentou ir para baixo, não conseguiu, média de 200 agora apoia os preços. Bom, já vimos o mercado americano. Nosso mercado está mais forte que o mercado americano, no curtíssimo prazo. E o dólar? Bom, o dólar tentou um movimento de alta hoje. Teve um movimento de alta em 0,46, mas não significa nada. Vamos pegar o gráfico do mini dólar, que eu prefiro. Então, a gente bateu no fundo, o mercado tentou repicar, não mostrou força, e agora vem oscilando de forma meio errática, meio errática aqui na base desse fundo, enfim, nessa zona de suporte. Mas não tem uma configuração boa para a gente comprar suporte. Aqui era melhor, mas o mercado não teve condições de subir. Então, não tem compra aqui, a não ser no intraday, daí a gente pode achar brechas. O cenário seria favorável a vendas, porque é um viés baixíssimo, daí a gente teria que romper essa zona. Talvez venha a ser rompida, eu acho que não. O dólar vai ficar andando de forma meio errática, vai demorar um tempinho para ele poder oferecer para nós, do ponto de vista de gráfico diário, para nós ou para mim, não sei, um ponto mais claro de entrada. No intraday, o dólar fechou aqui ontem, teve uma abertura em gapsinho de baixa, nada demais, então tivemos o rompimento da linha d'água, mas cheio de obstáculo. Era uma compra muito perigosa, mas que foi passada pelo Mato Leandro, que não leva a qualquer subjetividade em consideração. Mas o que eu falei aqui, se o mercado conseguir romper esta zona aqui, daí ele teria caminho livre para buscar 3.297, 3.300. Idealmente não romper direto, senão ficaria esticado, e daí você iria buscar um pullback. O dólar realmente segurou ali, e a partir daqui, bom, a partir daqui, a gente teve oportunidade clara para compra. Tu vê aqui até um cenário meio simétrico, pode ser um ombro, o cabeçal, ombro complexo, mas enfim, um retângulo sendo rompido para cima, bom volume, e daí o dólar realmente fez um bom movimento. E ali acabou marcando o topo da resistência esperada. O que esperar para amanhã para o dólar? É difícil dizer, movimento errático, lateral, o mercado está solto, pode fazer qualquer coisa. Tem suporte intermediário em 3.272, e a resistência mais forte fica em 3.297, 3.300. O juro, o DI1F18, começa a subir, esse gráfico aqui já parece estar meio que perdendo a fluidez, talvez seja o caso de começar a olhar o DI1F19, que nós vimos até no farol de ontem, que está dentro de uma cunha de alta, esse aqui é um padrão autista, mas a gente precisa ter o rompimento desta LTV para que o juro possa dar um sinal comprador. Então é isso, a gente finaliza essa primeira parte do farol, que está aberta para todo mundo no YouTube. A segunda parte do farol, a gente vai abordar todas as ações que estão aí comentadas, fica restrita aos clientes da LS Análise, eu convido vocês a participar. Feito pessoal, um abraço e até a próxima.